Oi, tô aqui no Supermarket Simulator, terceiro episódio, vocês pediram... Ê, ê, que foi, que foi? Eu vou passando, eu vou passando mesmo. Vocês pediram aí pra eu gravar mais, então eu vou gravar mais. Não sei se isso aqui vai ser uma série super longa, tá bom? Talvez eu vou gravar mais dois, aí vocês vão me falando se vocês querem, eu vejo aí, enfim. Supermarket Simulator, só que hoje tá diferenciado. E por que que tá diferenciado? Pô, pensei que tá a porta que quebrou o clima, enfim. Produtos brasileiros, Nescau, farinha de trigo sol, ó, aqui é o Puma. Tá, os produtos tá tudo brasileiro, mano. Chaboldo aqui, ó. Mano, enfim, os produtos tá tudo brasileiro. Até os que eu não tenho, ó, o leite daí tá lá aqui, ó, o pó, o leite. Mano, é uma festa de divulgar a marca aqui, né? Mas enfim, já pra deixar claro, eu peguei esse mod aqui do cara que fez o mod, né? Do pessoal que fez o mod, e foi nesse vídeo aqui, ó. Aqui, ó, foi no canal desse cara aqui, no canal Playz Games aqui, ó. Enfim, você vê no canal dele, você consegue ir nesse vídeo aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição, ou nos comentários. Coloca produtos brasileiros no seu jogo e você consegue. Foi eles que fizeram o jogo, então é bom falar, né? Fizeram o jogo não, fizeram o mod. Então é basicamente isso. Se você quiser o mod, você tem que ir no vídeo dele e baixar por lá, tem o link por lá. Enfim, vamos continuar aqui. O negócio, eu tava realmente gostando do jogo, eu quero continuar, velho. E agora vai ser melhor ainda que esse modzinho aí de deixar os negócios brasileiros. Quem mandou a existência disso foi o Josefino, o Pescoço Fino. Rei dos Bacos, Rei dos Gays. Tem um milhão de nomes. Mas enfim, o Josefino, Pescoço Fino, mandou pra mim. Então obrigado aí também por ter mandado a existência desse mod, que eu nem sabia que existia, mano. O que eu preciso? Tem dizendo que comprar uma nova sessão usando o computador pra expandir a loja. Eu tô com 300 conto. Quanto que é a expansão? A expansão é 350, será que eu compro? Ah, mas eu nem tenho esse dinheiro ainda. Eu tenho que pagar o... Quanto que eu preciso pagar aqui, mano? Banco. Meus pagamentos. Eu tenho que pagar hoje esse aqui. Eu vou pagar logo esse aqui. Esse aqui também. Eu vou pagar logo... Não, eu vou pagar tudo não. Pagar tudo não. Eu vou ficar devendo no banco que for. Cereal eu não preciso pedir, né? Cereal definitivamente eu não preciso pedir. Tá, o que que eu tenho? Eu tenho água. Água já tá tudo aqui. De geladeira. De geladeira eu preciso de alguma coisa. Acho que queijo, talvez. Pão tem pão pra caralho. Chá tem chá pra caralho. Café. Mano, o café é aqui, velho. Café é três corações. Macarrão tem ali. Chá. Eu tenho que separar melhor essas coisas, velho. Óleo tá meia cabana ali. Ó, eu vou pedir um óleo. Eu vou pedir isso aqui. Eu vou pedir macarrão. Acho que só, mano. Acho que só. Tá bom, tá bom. Não pedi muita coisa, não. Pedi só isso. Qualquer coisa no dia eu vou reabastecendo aí. Vou abrir minha loja. Eu descobri que na hora que tu abre a loja que ele começa a contar. Antes ele não conta, não. Não sei porque eu comprei isso aqui. Tinha pra caralho, né? Viajei total, na real. Mas tudo bem. Isso aqui eu vou botar aqui. Eu quero aumentar pra pegar o armazém, mano. Porque esse jogo é maneiro, né, velho? Eu já falei isso umas 30 vezes. Ó, o óleo lisa. Não entrou ninguém. A gente já passou uma hora. Olha lá, ó. Já vai dar 9 da manhã. Ó, caralho. Uma hora a loja aberta. Eu vou ver o primeiro cliente agora, mano. Tô falido, fodido. Já era. Vai, pega tudo. Pega tudo. Manda tudo pra dentro. Eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa, mano. Mas é porque... Ah, o Chocopica foi embora, né? Agora é Nescau, velho. Agora eu vou ficar fazendo propaganda pra Nescau aí. Será que tá faltando alguma coisa, mano? Tô sentindo que tá faltando alguma coisa aqui, hein? Tá porra, um tanto de coisa, minha filha. Ó o cartão do Nubank. Isso é engraçado. O cartão do Nubank. Eita, 460 conto. Vai, tira embora, vai. Mano, eu acho que eu vou começar a botar o preço das coisas pra eu começar a usar o... Eita, caralho. Tão pegando é tudo, velho. Vai, passa o cartão do Nubank. Vai, manda aí. Ah, 80 conto de troco, pô. Ó o dinheiro, mano. O dinheiro também é BR, velho. Isso é muito incrível, mano. Na moral, esse mod é Zica. O dinheiro é brasileiro, mano. Vai, passa o cartãozinho do Nubank e vai-te embora. Acho que eu vou começar a botar o preço das coisas com vírgula mesmo, mano. Porque eu acho que é de boa eu dar as moedinhas também. É até legal eu poder usar as moedas. Então, acho que eu vou começar a botar o preço um pouquinho mais caro pra botar a virgulinha. Tá acabando alguma coisa, vai. Passa o Nubank aí, 27. Porque a galera tá levando coisa pra caralho, mano. O ovo já foi metade lá, ó. Manda, 7 conto. Ih, eu acho que eu dei troco errado, hein, mano. Não sei, na real. Vamos ver no final do dia. Ah, eu descobri também. Vamos ver se vai... É, ó, dá pra mandar no teclado isso aqui, velho. Dá pra eu digitar no meu teclado o número. Muito mais fácil. Ao invés de eu clicar, eu posso digitar e... E dar enter. Ih, já vai pegar tudo ali, ó. Pegou água, já vou repor, mano, essas águas. Já vou repor que, caralho, galera, levou água pra caralho. Tá, vamos lá. 15 conto. 15 conto. Vou levar essa porra lá pra fora já. Mano, pior que... Peraí, cadê? Levaram o queijo? Nem pegaram o queijo só até agora. Os ovos já estão indo embora. Mano, o que que tá faltando, velho? Ih, os cafés foram embora, velho. Eu preciso de café, mano. Ahn, 22. Preço de café, preciso de café. Tem coisa digitada aqui. Cadê o café? Cadê o café? Compra café. Nossa, tá entrando muita gente agora. Peraí, galera. Deixa eu repor o café aqui. Peraí, peraí. Tá formando fila, tá formando fila. Fudeu, é só eu. É só eu aqui, rapaziada. Você acalma aí. É só eu. É só eu. Ih, queria café três corações, mas eu peguei depois, né, minha filha? Tu que não foi ver ali, eu botei na tua frente. Sua bestada do cara aí. Olha, leite? Caralho. E ela fala leite tá lá aqui, mano. Ela fala que queria leite tá lá, queria café três corações. Engraçado, mano. Tá, deixa eu pegar leite também, acabou. Na real, tinha leite. Não, tinha não. Peraí, mano. Peraí, rapidão, véi. Eu vou deixar ele aí, mano. Vai reclamar na cara do caralho, depois. Pera, pera, pera. Só isso? Ih, ah, esse aqui eu não posso digitar, não. Vai. Nossa, é confuso usar um digitando e o outro não. Hoje pra onde foi o outro leite? Ah, tá, eu acho que a mulher pegou. Ah, foi lá pra baixo, véi. Eu botei um leite lá embaixo, mano. Sério. Acho que eu vou clicando aqui mesmo, mano. Porque senão eu vou me confundir todo depois. Ainda bem que o cara pegou o leite, mano. Obrigado aí, meu senhor. Vou aproveitar e já levar isso aqui e ir embora. Já levar essa porra aqui. Será que os itens que o povo não acha eu perco muito ponto? Sei lá, mano. Ó, vai faltar pão, hein, véi. Vai faltar pão, peraí. Vou pedir logo ovo e pão. Cadê o pão, mano? Eita, porra. Já tá ficando de noite, véi. Tá, vai. 34. Eu quero organizar, mano, aqui. É muito desorganizado a minha loja, mano. Que pariu. Ih, faltou água mineral. Como, mano? Caralho. Eu preciso expandir logo essa loja, mano. Nossa, o cara tá levando tudo, véi. Que isso. Tudo bem, pode levar. Mas ele vai... Tá faltando alguma coisa, quer ver? Ele vai querer uma... Ele ia querer uma água. Ele queria açúcar. Eu vou nem pegar, não. Na real, eu vou, mano. Eu vou fechar essa loja. Será que eu fecho? Na real, eu vou deixar, mano. Foda-se. Entra aí. Eu vou vender tudo que tem aqui. E no outro dia eu reponho. Porque se eu deixar pra... Se eu ficar fechando porque não tem meus itens, eu me foda também. Eu vou deixar chegar 9 horas. Aí, ó, vai. O que que tá faltando? Tá faltando água. Eu já vou pegar água aqui. Uma água e um açúcar. Que eu lembro que era o que tava faltando. De resto... Eita, tinha coisa aqui. De resto eu vou ver depois. Na real, mano, que eu queria organizar esses bagulhos, véi. Queria organizar. Vou aproveitar que tá acabando, mano. Vou aproveitar que tá acabando. Água eu até vou pôr. Água eu posso pôr. Mas o resto eu vou organizar. Deixar o povo levar tudo. Vai ter umas coisas que eles não vão achar? Com certeza. Mas assim, tudo bem. Botar o ovo lá embaixo. Com certeza esse cara aqui vai querer alguma coisa, vai. Todo mundo usa o Nubank também, né? Queria café três corações. Acabou até o café. Mas é bom tá acabando as coisas que eu posso organizar as prateleiras melhor, né? Aí. Ah, eu nem queria nada mais, não. Tá, acabou o expediente. Ih, acabou não. 9 horas o cara entrando ainda. É isso aí, rapaz. Já vai é isso aí. Será que é o último? Deve ser o último cabo. Mano, seria bom se eu pudesse... Mano, olha o tanto de cereal, véi. Eu caguei com o negócio com isso, mano. Puta que pariu. Mas tudo bem, tudo bem. Sem chorar o leite derramado, né? Ó, tô com 600 conto, véi. Um real. Eu acho que agora foi. Aí, deixa eu fechar aqui só pra ter certeza, né? Agora, eu acho que eu vou aumentar. Comprei a expansão. O que foi essa expansão? É aqui? Não sei, mano. Onde que foi essa expansão, véi? Ah, aumentou aqui. Eu pensei... Ah. Tá, ele aumenta literalmente o mercado. Entendi. Tá, pera aí então. Pensei que ia aumentar, tipo... Sei lá, mano. Show. Eu vou botar esses três aqui. Um do lado do outro. Eu acho que isso aqui ficou meio pra frente, hein? Pera aí. Agora tá bom. Agora tá bom. Vou botar a geladeira ali. Se eu tivesse outra geladeira, eu daria pra pôr as duas direitinho aqui. Mano, eu vou botar que nem mercado mesmo. Fileirinha assim. A pessoa entra, entra na fileira e vê aqui. Na real, não sei se vale a pena eu fazer isso agora. Acho que eu vou deixar isso aqui de frente mesmo. Eu ia fazer fileirinha, mas eu vou deixar de frente. Só por enquanto. Depois eu ponho fileirinha. Quando eu aumentar. Por enquanto, essa parede tem muito espaço, né? Tá, vamos lá. Tentar fazer algo com sentido. Aqui tá o chá. Eu vou manter ele ali. Cadê o café? Vamos ver se vai fazer algum sentido minhas escolhas. Vou adicionar o café. Ah, não pode comprar. Porra, tá. Vou ter que acabar o dia, então. Rendimento. 500 conto. É custo de melhoria. Tá, eu tô com 200 conto ainda. Perdi dinheiro ali por alguma coisa. Nem li o que era que eu perdi dinheiro, mano. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos com calma que vai dar tudo certo. 8 da manhã. Será que eu posso comprar coisa sem passar o tempo? Isso é muito bom, mano. Você poder comprar um negócio sem passar o tempo. Poder ir com calma. Tá, eu vou botar café aqui mesmo. Café aqui em cima do lado do chá. Isso aqui é o quê? Açúcar. Eu acho que o açúcar eu posso manter onde tava, mano. Foda essa porra aqui, mano. De Nescau, velho. Que não acaba, mano. Deixa eu mudar o preço das coisas. Preço. Ah, não. Esse aqui tá 10 reais. Tá um centavo a mais caro só. Deixa assim mesmo. 5,78. O meu tá muito mais barato. Vou botar 5,70. Um pouquinho mais barato. Isso aqui é o quê? Farinha de trigo? Será que eu deixo a farinha de trigo aí, mano? Acho que eu vou deixar a farinha de trigo junto com o macarrão, talvez. Eu sei lá, mano. Ó o pão. O pão eu podia deixar aqui, né? Café da manhã e tal. Só que tem um óleo ali. Açúcar. Açúcar eu vou pôr... Ah, vou. Não vou pôr do lado da... Nossa, eu não queria pôr ali, mas tudo bem. Não queria pôr ali, mas tudo bem, né? O pão eu queria pôr aqui, mas não dá. Então, por enquanto, eu vou pôr aqui. Por enquanto, eu vou pôr o pão ali. Farinha. Vamos lá, vou comprar um de cada, mano. Será que eu tenho dinheiro? Será que eu vou ter dinheiro pra isso? Acho que não, hein? Na real, isso aqui não, pelo amor de Deus. Tirar o... Cadê o... Putz, pior que tá tudo com o nome BR mesmo, velho. Harajuku, né? Escar o cereal. Por que tá harajuku? 228. Não tenho grano pra isso. Tá, vou tirar o ovo. Nossa, eu ainda não tenho por causa de centavos, velho. Vou tirar o... O chá, talvez. O leite, vai. Tirei o leite. Que eu acho que eu já tinha um, talvez. Vamos lá, vamos... Café. Queria pôr o café aqui, mano. Mas tudo bem. Vou deixar no chão, por enquanto. Vou pegar essa água aqui. Será que tem lugar pra água? Tem aqui ainda. Geladeira eu não tenho que organizar muito, não. Só quero que faça um pouquinho de sentido. Ó, o pão. O pão eu queria deixar aqui, mas não dá, né? Deixar ali por enquanto. Isso aqui, macarrão. Eu acho que o do macarrão mesmo eu vou deixar aqui... Esse aqui, ó. Mano, não era aí, velho. Era aqui que eu queria, porra! Agora tem em várias prateleiras de macarrão. Tudo bem que eu não tô usando tanto. O açúcar... Ah, eu vou deixar aqui embaixo mesmo. Eu queria aqui em cima, né? Mas vou deixar aqui embaixo. Deixar essa última pro açúcar. Isso aqui, eu vou deixar nessa aqui. Aí quando acabar aquela ali, eu só ponho nessas duas aqui. Isso aqui queijo, eu só vou repor aqui. Deixar aí. Será que eles atrapalham? Eu podia pôr duas pra cada, né? Tipo assim, dois cafés, dois chás. Acho que eu vou fazer isso, na real. Vou pôr o do café aqui, mano. Vai ser os dois de baixo, o café. Quando acabar aquele café, eu reponho o chá ali. E reponho o café aqui embaixo. Entendeu? Tão entendendo aí? Tô jogando mais na moral, tá ligado? Então, vamos com calma. O óleo eu não queria deixar aí, não, mano. Acho que eu vou deixar numa dessas aqui. Deixar por aqui, por enquanto, que é a única que tem. Acho que é isso. Vamos abrir. Cadê a plaquinha aqui? Tá, tem o pão. Tem o chá aqui. Foda que não... Tô sentindo que tem pouca coisa, mano. Mas eu acho que não, né? Tô com oito reais. Então, assim, não tenho nem o que fazer. Que eu não posso comprar mais produto. Então tá de boa. É o máximo que eu... Ó, chegou a gente mais cedo hoje. Oito e meia aí. Ficou meia horinha aberta sem nem aparecer. Tudo bem, né? Tudo bem. É um tanto aceitável ainda. Ó, já vai passando a mão. Não, já não tá nem aí. O bom é que fica as etiquetinhas... É verdade. Eu ia mudar o preço das coisas, né? Aqui, 9,99. Isso aqui tá quanto? Ah, tá no preço bom também. 4,83. Vou botar 4,80 aquilo ali, hein? Vai. 5 conto, leva. 5 conto, você leva. Deixa eu botar isso aqui, ó. 4,80, mano. 4,80 que eu tô perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Não, isso aqui tá no preço bom. Vou deixar assim mesmo. Nossa, isso aqui eu tô vendendo muito barato. Que isso, véi? 5,30. Tá doido. Tá doido. Isso aqui. O Chocopica tô vendendo barato também, hein? Vou botar 5,90. Na real, vou botar 6, né? Isso aqui. Ficar de 2 centavos. Vai reclamar. Falar que tá caro. Ficar de 2 centavos. Ah, não precisa de... Oxe, troco. Ah, tá. 82. 82. Era pra dar... Pra dar troco errado a menos pra eles, né? Aí, tipo assim, tem uma chance deles ficarem putos e não levar nada. Ou... Que é uma chance bem maior. Ou... Eles aceitarem um troco errado. Ia ser bom. Ia ser bom. Vai. Isso é um... Ih, tá 40 centavos? Pera aí. 10, mas... 9, né, rapaz? Vai te embora, vai. Pode ir te embora. Cara, já tá acabando as coisas, mano? Eu tô ficando doido. E não dá pra ter muita noção, mano. Eu acho que tá acabando o cereal, velho. Eu tenho que comprar mais cereal, mano. Ixi, acabou o leite, porra. Putz, tem que fechar. Tem que fechar já. Daqui a pouco vai sair um monte de gente. 52. Cadê leite? Leite, leite, leite. Foi logo um negócio que eu não comprei, mano. Eu falei que tinha. Não, tem leite aqui. Viajei. Porra. Tô malucão, mano. Isso que dá não ter um canto certo pro negócio, que daí eu olho só pro negócio no geral e acho que não tem. Tem que abrir, né? Tá aberto essa porra? Tá. Água tem, queijo tem. E o queijo tá acabando. Tá não, né? Na real, mas... Tá. O ovo tem também, óleo. Parece que tudo tá tendo. Tá tendo tudo. Tá tendo tudo aqui na loja. Pode vir, rapaziada. Que tá tendo tudo. Ó, o cara já tirou ali. Mas, na real, que... Eu queria que alguém tirasse aquele óleo ali, mano. Aquele único óleo aqui. Inclusive, eu tava vendo os preços, não é verdade? 5,34, já mudei. Já mudei o preço disso. Vamos lá. O que que tu quer? Não quer troco? Tudo bem, mano. Ih, queijo ainda tá muito caro? Que isso, irmão. É, é o que tá mais caro mesmo. Bota 3,50. Tá 3,50, vai. O cara tava reclamando do preço do queijo. Ele comprou ainda. Comprou, não. Mas tava caro mesmo, né? Tipo assim, 0,70. Tava mais caro que a maioria das coisas em questão aí. Em questão de comparação, né, mano? Tá ligado o que que eu tô falando? 4 conto. Ih, quase que eu mandei errado. Joe Biden! Peraí, 7 conto. Não tem troco. Tá, o que que tá faltando? Tá faltando alguma coisa? Acho que não. Ah, tiraram o óleo aqui. Tá, eu vou pôr o pão aqui, mano. Eu quero deixar o pão aqui. Eu acho que vai ficar bom o pão aí, tá ligado? Eu acho, mano. Eu acho. Tem uma leve impressão que o pão vai ficar bom aí. Tá, a água tá acabando. Levaram água pra porra, mano. E os leite? O leite tá de boa ainda. Acho que eu vou comprar uma água, hein? Só pra ter aí. Só pra ter aí, senão já, 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 já estão reclamando. Que eu tô ligado, Taylor Swift! Não tô ligado que já, já tu vai estar reclamando, hein? 15, 10. Vai. 14, 30. Isso aqui que eu dei um real, mano. 14, 30. Tem como eu pegar um dinheiro de volta? Ah, é o botão direito. Só tava testando. Aí, 1,30. 2 e 70. Vai-te embora. Deixa eu acender isso aqui. Mano, tá faltando alguma coisa? Faltando algo? Chá? Acho que não, né? Tá tudo certo, eu acho. Tudo, bastante coisa até. Quando eu tiver com as duas fileirinhas de cada uma direitinho, eu vou saber melhor, mano. Vai ser muito mais fácil. O jeito que eu tô aqui tá horroroso. Eu tenho que ficar adivinhando. Tu quer quanto? 20, né? Deixa eu ver ali se tá faltando alguma coisa. Água. Não, tudo bem. Acho que no máximo o queijo, mas será que eu dá pra pedir o queijo ainda? Essas horas? Tá, porra, o tanto de coisa. Ixi, patriota aí, ó. Eita, bicho é patriota isso aí, viu? Mano, agora que eu vi. Nem mais, Junior, mano. Eu não tinha percebido, velho, que tinha trocado a roupa dos caras, mano. Tinha mais alguém com roupa diferenciada que eu não percebi. Com certeza, velho. Cara, do nada com a roupa do Brasil, mano. Que porra. 23. Eu quero ver o ovo. Verdade, o ovo. Eu nem vi de que marca que é. Deixa eu ver. Não consigo ver daqui. 5 e 30. Levo só um óleo, mano. Pelo amor de Deus. Ó, eu acho que hoje não teve nenhuma compra que não tinha, hein, velho. Caralho, não para de vir não. Já é 9 horas. Vou deixar. Vender até meu estoque acabar aqui. Leite. Queijo. E o queijo ainda tá. Ih, acabou o negócio ali, hein. Acabou o farinha de trigo. Por favor, não fala que ele é farinha de trigo, não. Vai embora só. Que esse doido quer. Não fala que ele é farinha de trigo, não, porra. Ah, ele pegou farinha de trigo. Então, ele pegou duas. Foi ele que acabou. Então não tem nem como, né. 80 centavos. Foi. Acabou o dia. Acabou o expediente. Então vamos lá. Vamos ver. Ó, vou precisar disso aqui. Vou comprar dois desse. Ah, tá fechado. Vou deixar no carrinho já. Ah, foda-se, né. O outro dia não faz diferença. Aluguel 20 conto, começa o próximo dia. Ah, ó, Coca-Cola aumentou. Coca-Cola? Doutor Ótica aumentou também. Tinha outro que tinha diminuído. Eita, o preço de mercado aumentou. 6,34. Vou botar 6,30. Qual que tinha diminuído, véi? Não vi. Será que foi esse aqui? Vou botar 2,80, só pra ter certeza. Ó, esse aqui. Tô vendendo por três contas. É 3,48. 3,40, meu filho. Tá maluco. Tá, não sei qual que foi que diminuiu, não. Mas, peraí, talvez tenha sido esse aqui que eu não... É que eu nem tenho, na real, nenhum. Vamos lá pedir as coisas. Deixa eu pedir logo dois desse aqui. Aí, eu já vou repor aqui, ó. Já vou repor aqui. Ó, perfeito. Eu acho que foi o dele, talvez, o preço. Não, 2,97. Não sei, então. Isso aqui é o quê? Chá, né? Vou repor aqui mesmo. Definitivamente, preço de macarrão. Mano, eu precisava de outra geladeira, véi. Será quanto que é? Quanto que é uma geladeira? 200 conto. Será que vale a pena eu comprar? Eu acho que não vai... Será que vale a pena? Porque aí, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra... Não, eu vou comprar outra geladeira, mano. Não, eu não sei, né? Eu vou botar os produtos aqui, aí eu vejo se eu tiro ou não. Os produtos que eu preciso. Eu preciso óleo e macarrão, principalmente. Óleo. Cadê o macarrão? Cara, eu sempre me perco, mano. Essas texturas diferenciadas tá fazendo eu me perder. A maior hora eu acostumo. Aqui o macarrão. Aí, eu vou comprar coisa de geladeira, se eu for comprar o bagulho lá. Aqui, aqui, aqui. Ah, foi o leite, ó. Tá, dá pra eu comprar, mano. Vou comprar. Foi o leite que diminuiu o preço. Então, deixa eu mudar aqui. Mas já tava barato, meu. 2,70 eu vou pôr. O meu queijo tá quanto? 3,50. Tá mais caro o meu queijo. Vou botar 3,40. Preço do mercado. Ninguém reclamar. Vai aceitar 2,39. Vou botar 2,30. O meu leite tá caro, né? Olha, o meu ovo tá mó barato, véi. Tá doido. Vou vender tudo no preço do mercado. Eu sou doido, mas não sou besta. Não é assim que fala, não? Peraí, deixa eu tirar essa porra daqui. Aí, aqui, a geladeira, eu vou dividir as coisas também. Eu vou pôr, acho que, água e leite numa. Acho que água e leite eu vou deixar nessa que já tá. E o queijo, que provavelmente vai sair mais rápido, eu vou pôr nessa. Eu não precisava de mais uma água, eu acho. Óleo. O óleo, eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Tá ligado? Isso aqui, o queijinho aqui. Queijinho aqui. Vou gastar todo esse dinheiro que eu tenho, mano. Antes de eu... Ó, o leite aqui. Vou até esperar esse queijo sair pra eu botar o resto do leite. É o quê? O macarrão, né? O macarrão eu vou deixar aqui mesmo, já tô acostumado com aquele aqui. Ovo, eu vou pôr aqui também. Pronto. E agora, mais óleo. Tá. Deixar aí os óleos. O leite eu vou pôr aqui. Aí ali eu vou pôr água. Então eu vou deixar quieto. Vou abrir minha loja. Acho que tá bom. Era pra eu ter comprado mais coisa, na real. Mas eu vou comprar, acho que chá, café, acho que ovo. Na real eu nem tenho dinheiro pra isso tudo. Eu compro chá e café, mano. Tenho dinheiro pra isso? Não. Vou comprar só o café. Só o chá, aliás. Vou comprar só o chá. Pra repor aqui. O cara já levou dois cafés e um óleo, a moça. 25 e... Eita. 25 e 30. 25 e 30. Já leve lá, minha filha. Já leve lá. Café tá faltando, hein? Vai faltar, mano. Café eu tô sentindo que vai faltar. Caralho, nove e meia só teve um cliente, pelo amor de Deus, velho. Ô, miséria essa loja. Miséria. Será que, tipo, se eu ligar a luz, deixar a luz ligada já, eu gastar energia, tipo, vem na conta, deve ficar, né, mano? Vou ver depois no final, será que tem? Caramba, ela levou os macarrões tudinho. Que porra é essa, velho? Vai fazer uma macarronada pra quantas pessoas, minha filha? Vamos ver quantos macarrões ela pegou. Ah, foi só dois. Oxe, parecia mais. Alguém tinha pegado macarrão também? Porque lá, ó, já foi uma prateleira todinha de macarrão. Acho que eu vou comprar um já, mano. Comprar um macarrão e um café aqui. Vamos lá. O cara já levou o macarrão tudinho. R$28,90. Deixa eu já pegar aqui. Café. Botar aqui. Peraí, moço. Peraí, moço. Rapidinho, rapidinho. Rapidinho que eu lhe atendo, ok? Rapidinho. R$19,30. R$19,30. Tá bom? Isso aqui é o quê? Macarrãozinho. Botar aqui. Pera. Renata. Como eu tenho tanta prateleira? É porque eu não tenho uma... É pra eu comprar mais produto, eu acho. Tô com muita prateleira, mas tem que ir em metade desses Nescau Bola e ir embora pra eu conseguir pegar mais produto e não ter que comprar prateleira, mano. R$33,60. Porque eu preciso de uma licença pra eu comprar produto diferenciado. Ah, R$27,90. Porque eu tô com muita prateleira. Eu vou botar os mesmos produtos na mesma prateleira. Mas pra eu comprar, eu tenho que estar com muito dinheiro. Porque senão vai acontecer aquela mesma coisa de antes. Não vou conseguir comprar todos de uma vez. Aí vai ficar um monte de gente saindo sem ter as coisas. Eu prefiro não fazer isso, né? Prefiro quando eu tiver dinheiro pra comprar todos os produtos da licença nova. Aí eu pego. R$30,70. Bora. Aí, ó. Mas já... Aqui tem... Mano, os outros eu nem vi quais são os originais. Então, assim, quero ver qual vai ser a versão daqui. R$33,20. Valeu. Tu é R$1,60, né? E tu é quanto? É cartão Nubank, vai. R$9,10. Vai. Caralho, acabou algum... O que que tinha ali em cima? Ah, não tinha nada. Eu sei que tinha alguma coisa ali em cima que tinha acabado, velho. Tô doidão. Tá, não precisa de nada. Tá acabando açúcar, hein? Deixa eu comprar. Pera aí. Vou repor isso aqui, hein? Aí, ficou sobrando dois. Puta que pariu. R$45,30. Toma. Deixa eu repor isso aqui. Pera aí, moço. Só repor isso aqui, moço. Rapidinho. Rapidinho. Você tá vendo que eu tô trabalhando sozinho aqui, pelo amor de Deus. Vou ter que olhar a geladeira, velho, também. A geladeira tá como? O leite tá quase acabando ali em cima. Vou repor, que eu tenho bastante, tá? Água tá acabando também. Eu vou repor. Aí. R$11,50. Mano, quando tiver mais produto, isso aqui vai ficar mais caótico do que já tá, velho. Isso aqui já tá caótico. Eita, R$0,90. Pera, R$0,90. R$0,90. Toma. E tu? Seis contos. Tá, o que que tá faltando aqui? Tá faltando nada, parece. Tem queijo. Tem tudo. Vou botar leite aqui até acabar. Água. Já tá ficando de noite. Vou acender a luz. Bora, Taylor Swift. R$19,20. Ah, tá. R$0,80. R$0,80. Tá porra! R$0,50 só de troco ainda. O cara trouxe certinho o dinheiro. Esse é dos meus. Esse é dos meus, rapaz! R$9,10, né? Ok. Nossa, tá faltando pão, hein? Tá faltando não. Tá acabando ali mais ou menos. Mas tem ainda, na real. Tá de boa, tá de boa. Acho que não vai acabar nada, não. R$3,40. No máximo, o pão vai acabar. Queijo tem, ovo tem, leite tem. R$10,60. Pô, pensei que eu estaria com mais dinheiro, mano. R$400 conto. Podia vir mais gente, né? Não faltou um produto e mesmo assim... Mesmo assim, não tô com tanto dinheiro quanto eu achei que ia estar. Mas se bem que não acabou ainda o dia, né? Mano, levem esses... Levem esse aqui, ó. Tá quase acabando. Leva aquele ali do meio. Só tem um aqui nessa prateleira, mano. O que que eu fui fazer, velho? O que que eu fui fazer isso? Ó, finalmente liberou o café aqui. Vou pôr esses outros chás. Aí já fica direitinho ali. R$20,10. Será que eu gostei de R$500 até acabar? Acho que não. É talvez, na real. Dependendo desse povo aqui... É R$450,00, ó. Queria R$500,00, pelo menos. R$10,40. É só se aquela pessoa ali comprar muita coisa, mano. Só se aquela mulher ali levar a loja todinha. Vai, leve todinha. Leve tudo. Pode levar, pode levar. Leve tudo. Isso! Tava me ouvindo, né, minha filha? Ah, mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. R$30,00. Nossa! Eu acho que vai ser exatamente, velho. Vai ser exatamente. Era R$40,00. Olha isso! Por causa de R$30,00, mano. Essa mulher tava me ouvindo. Mas aí a velha veio aqui pra estragar o... Pra estragar a perfeição, né? R$3,50, né? R$3,50. Conseguimos R$500,00. Conseguimos R$500,00. Tá bom. Tá de bom tamanho. E é isso, mano. Esse episódio vai ficando por aqui. Vai ter mais um, pelo menos. Aí se vocês quiserem mais, vocês vão me falando. Eu vou vendo também aí como que tá aí os vídeos. E é basicamente isso. Até o próximo. Tchau! Leite, leite, leite.